As emoções, elas têm por função formar o nosso repertório e também nos preparar para as respostas mais assertivas que aquelas emoções provocaram em nós. Então, rapidamente, a alegria é a emoção da repetição, ok? Estive num jantar com os meus amigos, foi muito legal vê-los chegarem, etc. Então, eu quero repetir essa experiência, porque o que provocou no meu cérebro inicialmente, que foi se desdobrando pelas experiências, vale a pena acontecer de novo. Então, a emoção, ela quer que você encontre novamente amigos para que você possa ter esta sensação que vem pelo desdobramento da emoção. Então, a alegria é a emoção da repetição, ok? Só uma dica, se você repetir exatamente aquele jantar com os mesmos amigos, com a mesma comida, com a mesma conversa, você não vai encontrar a mesma resposta do cérebro. Porque nesta repetição de algo que provocou alegria, que trouxe essa sensação de querer repetir, ela não faz isso duas vezes na mesma intensidade, diante do mesmo repertório, ok? E agora a tristeza, como que a doutora sai dessa? Olha, a tristeza tem um lugar muito importante como emoção. Não menospreze a tristeza, porque ela é a emoção da reflexão. Recebi um estímulo do meio que me remeteu lá a alguns pensamentos que precisam me levar à reflexão, não é a paralisação. O que acontece muitas vezes, se você para no que a emoção te provocou, você pode sim desenvolver uma patologia. A alegria pode desenvolver patologia, se ela não cumpre a sua função e desaparece. Ok? Por quê? Porque a alegria, que é da repetição, ela é um componente muito importante, por exemplo, no transtorno da mania, ou no transtorno bipolar que passa pela depressão e passa pela mania. A tristeza, que é esse lugar da reflexão, para eu ou mudar de rota, ou falar o que eu preciso falar para o outro. Se eu não aproveito a tristeza como reflexão, como lugar que está provocando a reflexão, eu posso, por exemplo, desenvolver uma depressão. O medo tem a ver com a preservação da vida. Ok? Por isso que a gente não quer ficar pendurado no 48º andar sem nenhuma proteção, correndo sérios riscos de cair. Por quê? Porque quando o meu cérebro vê aquela situação, ele vai provocar em mim um sentimento para eu me afastar do perigo. Então, medo tem a ver com preservação. Quando ele para demais e quando ele começa a não passar, eu posso desenvolver a ansiedade. Ok? E a raiva? O que tem a ver a raiva com emoção básica, com aquilo que é necessário? A raiva é o lugar de preservar aquilo que é importante para mim. Ó, preservação da vida, das pessoas que eu amo, do meu patrimônio, da minha reputação. Então, quando eu tenho qualquer um destes aspectos ameaçado, eu quero reagir. A grande questão é que a gente não aprendeu a ter os sentimentos corretos para cada emoção. Nós não aprendemos. Nós aprendemos a fazer higiene do corpo, a higiene física. Não aprendemos a fazer higiene mental, por exemplo. E é por isso que nós confundimos tudo. E achamos que eu preciso de muita alegria, nada de tristeza, afastar o medo. E raiva não é coisa do povo de Deus. É isso que a gente pensa. E não é. Todas elas têm um lugar. Olha, alegria da repetição, tristeza da reflexão, medo presencial.